Eu tinha presença, eu tinha a presença de Deus aqui na casa, mas eu caí e a presença é melhor morrer do que perder a presença. Ai meu Deus, ganha o século que ela vai Quem tá nesse contato É melhor porque Tudo que a terra tem a frente Olha aqui Deixa que ser segura Só pra nascer breve Olha pra cá Um homem segura o coração Agora posso ser profeta Tem muita gente trocando a presença Pro pecado Tem muita gente trocando a presença Pra uma olhadinha dentro da igreja Tem muita gente trocando a presença Com o rabo de salho lá fora Deus é dizendo, meu filho É melhor ficar com a presença Do que ser a presença É melhor ficar com a graça Do que ser a graça Jurão Batista disse isso A tua graça Quem tá nesse contato, diga bem A tua graça, a tua graça A tua graça Ele afasta e a presença sai Davi Ele tinha tudo com Deus Davi ele tinha tudo Mas no pecado a presença afastou Mas a presença voltou pra vida dele Por que? Porque no salmo secretário ele escreve Tem de misericórdia Ô gente, olha pra cá Você sabe a palavra misericórdia? Você sabe a palavra misericórdia? Davi tá dizendo assim Tem crente no culto? Não Davi tá dizendo Tem de misericórdia Porque sem a tua presença É a tua presença Davi tá dizendo A minha identidade Calabás O meu xerox A minha identidade É a tua presença Ele escreve no salmo 51 E ele vai dizer Tem de misericórdia Ele tá dizendo Eu tô pedindo misericórdia Ele tá dizendo Eu fui fraco A minha carne me abateu Só que ele tá dizendo Todo dia Quando Davi tava dentro do palácio A presença tava E no dia que ele caiu A presença já não tava mais Ele prostra Davi prostra Olha pra cá Davi prostra e fala Tem de misericórdia Davi prostra e fala Apaga Agora Mestre As minhas dimensões Davi disse Fui formado em pecado Davi disse Eu fui formado Apaga a minha dimensão Por quê? Porque ele tá se familiar Por quê? Porque ele tá dizendo assim Eu não consigo viver mais Sem a tua presença Olha pra cá Dentro desse contexto Desse culto João Ah Vou pra cá Olha pra cá Presença meu irmão Quem tá aqui nesse culto Diga amém Amém Pedro disse isso Pastor Sansão Pedro Santo Pastor Santos Gilson Pedro Bruno disse isso Pedro disse Pra onde? Olha pra cá Presença essas mãos Pra campo Pegando o pão Perdeu com o sal Pedro disse isso Pra onde? Pra onde? Eu irei Se só em ti Ai meu Deus Você tem perdeu com o sal Só em ti Tem a palavra De vida eterna Pedro estava dizendo Eu não tenho mais Pra onde ir Pedro estava dizendo Eu não tenho mais Pra onde fugir Pedro estava dizendo Eu não fui Eu não consigo Momentos que surdo Eu quero ser poder Eu não consigo Eu não vivo Sem Sem Cadê? 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 Cheio 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 A conversança De ter perdecoção A conversa De ter perdecoção De ter perdecoço Aleluia 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 Eu quero me soltar Pera Fala Pera Acabou a timidez Agora Glória Tem perdecoção Aleluia Acabou a bola Vamos dar um lugar Vamos dar um salão Vai na vento alto Vai, vai, vai Filho, pra onde ele afasta E a presença vai embora Pedro entra falando Pedro entra falando Por que que Pedro fala isso? Pedro está dizendo assim Eu não conhecia Pedro está dizendo assim Eu era pescador de peixe Mas depois que eu conheci a presença Eu era pescador de peixe Estava lá junto dos meus parentes Junto do meu pai Mas depois que eu conheci a presença Pra onde? Olha pra cá meus irmãos Pra onde eu irei Gente, olha Se só tem a palavra De vida Quem está aqui nesse culto de caminhão Olha pra cá Pra mim começar pra cá agora A Bíblia diz Quem está no culto de caminhão Amém Que a arca da aliança Meu Deus do céu Estou pegando pra crente A Bíblia diz Que a arca da aliança Quem está aqui nesse culto de caminhão Amém Ela foi tomada Olha pra cá A Bíblia diz Olha pra cá Que o povo de Israel Eu estou pegando pra crente Que toda a batalha A sanção Que o povo de Israel Eles entrava Eles levavam o que? A arca E o símbolo da arca Significa o que meu irmão? A presença de Deus Quem está no culto de caminhão? Mas a Bíblia diz Quem está no culto de caminhão? Que Deus tem por profeta Samuel Olha pra cá Samuel olha pra cá Filho de Ana A Bíblia diz Quem está no culto de caminhão? O Senhor Ele manifesta dentro da casa Do profeta Elias Do profeta Elias E quando ele chega na casa de Elias Ele começa a chamar Samuel Quem está no culto? Samuel não entenda a voz Olha a terceira vez Olha pra cá Samuel levanta e fala Fala que o teu servo ouve Ele ensina pra Samuel Olha pra cá Levanta pra Samuel Deixa eu te dar um recadinho Avisa pro profeta Eli Que é pra consertar a casa Porque se ele não te acerta a casa A minha presença Ela vai sair E eu só me dizendo Eu não vou copapar com o pecador Eu não vou copapar com a bagunça E eu só me dizendo pra mim Olha a curadora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E a voz que me calabai Vamos lá E fica Cadê Deus Cadê Deus Cadê Deus Cadê Deus Cadê Deus Onde Vai Vem 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 Manda pra cá Que eu já vou passar A conseleiração Deus manda um recado pra Samuel Avise a mim Que a minha presença ainda está Glória a Deus Dá um recadinho pra ele Glória a Deus Manda um recadinho pra ele Que recadinho Manda um recadinho pra ele Para parar de esconder pecado debaixo do tapete Manda um recadinho para ele Que por enquanto eu estou tendo misericórdia Que por enquanto eu estou tendo misericórdia Manda um recadinho para ele Que eu ainda sou Deus de misericórdia Lamentações 3.22 As misericórdia do Senhor Elas são a causa De nós que estamos consumidos Então eu mando dizer para alguém Eu vim pagar Deus mando dizer para alguém Ele é melhor consertar agora É melhor largar a morte agora É melhor largar a morte agora É melhor largar só do pé Eu estou no chaco agora É melhor largar a cangada agora Eu sou de calabãe Para cair no trabalho, eu não sei o que eu estou tendo em conta É melhor largar a morte, eu sou foda É melhor largar a cangada É melhor largar a mentira Vou pra ir, né? Ah, cadê? Cadê? Abre a senhora, abre a senhora Abre a senhora, abre a senhora Abre a senhora, a senhora A en Laura, a senhora Que já Abre a senhora, a vencer É melhor largar aтя A presença, a prepostência A presença, a presença A presença, a presença A presença Euigeri aqueles que nósя Aprenda o corpo, vem mais raiz Aprenda o corpo, vem mais raiz Você vai dar para o pregão, o negócio já está incendiado Eu vou repetir o nome de você, pouvez É melhor que eu certar É melhor parar de olhar pra menininha É esposa casada É melhor parar de adulterar É esposa no télio É melhor parar isso Porque ainda graça Porque ainda presença É saque do serra Ainda presença branca É melhor consertar Pra presença branca Olha pra cá, meu irmão Pastor, eu tô entendendo aqui Filho pródigo pra votar Mas o Filho pródigo Aguenta um pouco Ele quer ir pra bem longe Olha pra cá O Filho pródigo, ele trocou a presença pra herança Tem gente trocando a presença pro pecado Tem gente trocando a presença pro dinheiro Tem gente trocando a presença pra ser famoso Tem gente trocando a presença pra ser aparecendo Aí Pedro João disse na volta do tempo Ah, aqui dos apóstolos Capítulo 3 Mas Pedro João disse na volta do tempo Eu não tenho Roma Eu não tenho Prada Eu não sou bonito Mas eu tenho Cadê, cadê, cadê Eu tenho Eu tenho Eu tenho a presença Eu tenho Eu tenho a presença Eu tenho a presença Vai pra bem longe Eu estudava essa palavra deitado Porque tem vezes que a gente pega a gente deitado Pra estudar a Bíblia no seu lado E eu só comendo Tô entendendo Não, não acorda agora Mas eu tô com fome, Senhor Fica na cama Eu tô não capaz de falar Ele quer pra bem longe Ele troca a herança Pela presença Posso ser profeta aqui Mais um minuto A Bíblia diz Que Saul Era rei E o Espírito de Deus Estava com Saul Perceba bem Que quando o profeta Samuel Encontra com ele O profeta Samuel Você vai até certo caminho Tô certo E naquele caminho Você vai receber A porção do Espírito Santo Aleluia Saul tinha a presença Do Espírito Saúl tinha a presença Do Espírito Saúl Por quê? Porque o profeta Samuel Escolheu Porque Samuel não queria ser rei Samuel não queria ser rei Samuel não queria subir a frente E pela bagunça Que Samuel veio Até eu não queria Quem entende a Bíblia? Pela cachorrada Pela pinantragem Que Samuel tinha Isso que o Silvio E ele tava fazendo Tocando na arca Ai meu Deus Samuel não queria Só pra falar Envia outro Envia Saúl Olha pra cá A graça A graça de Deus Dessa sobre a vida de Saúl Olha pra cá E quem olha pra Saúl Saúl filho de quê? Filho de 15 Tô perguntando pra quem conhece Bíblia Saúl filho de quem? De 15 A Bíblia diz Tô perguntando pra quem conhece Bíblia Saúl tá saindo pra caçar o quê? Uma mula E nesse encontro Se Saúl sai pra caçar uma mula Ele encontra o quê? Com o profeta Olha pra cá O Espírito Santo Olha pra cá Vem sobre a vida O quê de Saúl? E quem olha pra Saúl Fala assim Isso aí é Saúl? Não é o filho de 15? Agora por que ele dança assim? Calma Por que ele balha assim? Mas ele é caçador de mula Ele é filho de 15 Aí eu não olha Eu falo assim Não, agora não é mais não O Espírito Santo Vem sobre a vida Levanta-se as mãos Tem gente olhando pra você É caçador de mula É Nem título de pastor tem É Nem título de obreiro tem É caçador de mula Mas que não é que pula assim Como é que pra caçar Eu coloquei o meu Espírito Sobre a vida Levanta-se as mãos Dentro do contexto Olharam pra Saúl e já É caçador de mula Olha pra cá É o filho o quê? De 15 Levanta as mãos Quem vê você balhando Dentro da igreja A sanção Fala Mas não era aquela irmã Que tava lá na boca do tráfico Vendo dentro Não era aquela irmã Comenta esse negócio Que eu sou pentecostal Calma Não era aquela irmã Que fumava Não era o licença da palavra Não era aquela irmã Que ó Pega daqui Pega dali Não era aquela irmãzinha E como é que agora Tá pulando? Não era aquele irmão Que eu passava Que ele deu com chafariz E tava gritando Tá rolando? Não era aquele irmão Que eu passava Ali embaixo Na fã de mar E gritava Que aquela mozinha preta Que eu ficava com peroba Tá rolando? Não era aquele irmão Mas Eu vou comer Que ela tá pulando Não tem beleza Como é que ela tá entregada? Não era aquele irmão Que eu perdi Que ela é sabonete E o homem Não dava valor Aí Deus vai Era Pois é Saúl era Era O era dele é passar Só porque Porque agora Levanta suas mãos O Espírito Santo Mudou a identidade dele De caça a pão de lula Na presença do Espírito Santo Agora o Espírito Santo Mudou o nome dela De que ela se me dedica Que ela é um cabra De que ela se ante Na passão Agora o Espírito Santo Mudou o nome dela Cadê? 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 Eu tô preso, tá? Eu preciso me soltar Não, alguém me prende no Espírito Santo O que eu tô fazendo aqui, eu amo fazer isso Olha pra cá Aí a Bíblia diz, olha pra cá Que Saúl agora passou a não ter perdido o filho pródigo Ele é possuído da presença Mas só que, olha pra cá Por Saúl ser arrogante Por Saúl ser desobediente Deus tava falando assim, Saúl O Espírito que tava sobre mim Eu te dei Mas o que gerou você perder A presença Foi a tua desobediência Por que que Saúl perdeu a presença? Porque Saúl era invejoso Porque Saúl não aceitava O homem segundo o coração ser maior do que ele Pergunta essa senão se eu for pra cá Tem crente invejoso dentro da igreja Porque se encontrar alguém que impida mais do que você Começa a matar dentro da igreja Porque Saúl não se importava De ver Davi serão o segundo o coração de Deus Aí eu tô dizendo pra alguém aqui Se tiver alguém aqui dentro Que tem esse sentimento de inveja É melhor se consertar essa franquia Porque senão a presença não sai A Bíblia diz Que eu tenho que alegrar Com a felicidade do meu irmão Ai se o meu irmão tá pegando Uxa Se Deus é usando Uxa Se Deus é usando Tipo os cristãos Se Deus é usando Tipo os built zde Tipo os cristãos Me leva Do meu irmão Se Deus é usando Onde absence Onde Onde A Bíblia é a Bíblia. Vamos mandar uma porquinha, santo Vamos mandar uma porquinha A gente está salvando um pouquinho Eu não sei entregar, tá gente Eu tenho vergonha de dizer isso aqui Eu sou um alfabeto Eu sou até a porta séria Mas sabe que eu fico doido, santo É um esquema que sabe ler bem E não dá lugar para a presença Espírito a bem não dá lugar Porque a letra mata O Espírito Olha pra cá Olha pra cá Ele perde a presença porque foi desobediência Porque o profeta Samuel Manda ele fazer uma coisa Mata todo mundo Mata os bois Mata todo mundo E principalmente o cabeça, o rei E o que ele faz? Poupa o rei Ele desobedece Deus vem pra Samuel e fala Samuel Temer Rejeitar o Saúl Olha pra cá Quantos crentes que estão perdendo a presença De alguém por desobediência A um pastor que está no altar Todas as mulheres de Deus Que têm perdido O trono por desobediência Eu não quero nem pregar Romanos capítulo 13 Toda alma Seja sujeita a autoridade Porque não há autoridade que não venha de Deus Eu não quero pregar 1 Samuel 15, 22 Obedecer melhor do que sacrificar Porque a desobediência é como o pecado de feitiço Mas Samuel Ele começa a perder a presença Para a desobediência Já conversou O pastor Já conversou Com alguns crentes Servidas Ele fala Eu não sou mais o mesmo Eu não sinto mais a graça Que eu sinto Por quê? Por causa da desobediência É grande que faz rebelião Dentro da igreja É grande que quer Fugir da presença do pai Está na fazenda Mas quer a igreja Do jeito dele Quer que a igreja Habita nele Não é a igreja Que vai habitar em você É você que tem que habitar na igreja É você que tem que habitar nos ruscos Tão de igreja Se não gostou Minha filha Pega a parte da herança Se não gostou Minha irmã Pega a parte da herança Por quê? Levanta as mãos Jesus disse na Bíblia A minha casa Ela será chamada Ai meu Deus do céu Casa de oração Se não gostou Minha filha Tava a subir calabanha É minha irmã sair É minha calabanha Glória sâmia Quem está testando? Meu Deus do céu Ele perde a presença O poder desobediente Ele perde a presença Por inveja Um está perdendo a presença Por desobediente Um está perdendo a presença Por rebeldia dentro da igreja Levanta a mão Mulheres Que o pau vai quebrar hoje Aleluia Glória a Deus Levanta as mãos Não tem como Deus te dar a presença Se você não é submisso Está dentro da tua casa Meu Deus Não tem como Deter a mão a presença Se você quiser ser a cabeça Jesus disse que um homem É a cabeça Aleluia Você vem da costela de Adão Aleluia 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 Não tem como Eu quero a presença Mas você manda Você faz Você acontece Tem que andar conforme Dentro da Bíblia meu irmão É muito ruim É andar fora da Bíblia Porque tem muitos casamentos Que não estão durando mais Porque tem muitos casórios Porque o homem já não aguenta mais Só a mulher que faz Só a mulher que acontece Não é submisso Faz escândalo No meio da rua Não tem educação Pra conversar Abaixa Conversa alto Aí você fala Na minha presença Já não está contigo Abaixa a mão mulheres Abaixa a mão Varão Levanta as mãos Fala Deus Não deixa a presença Varão Varão Sumirão Sabe por quê? Porque o homem que não honra a mulher As orações não são entendidas Não deixa Não adianta você Elogiar a tua patrima O emprego Não adianta você Elogiar a menininha Lafana E tratar as duas pessoas Com palavras só Escrito está Efésios capítulo 4 versículo 29 Não saia da tua boca Em uma palavra stop Palavra essa Que vem de cese O espírito Você por quê? Porque a mulher Ela é um vaso Mais frágil Então teu caridão Então marcha Começa a mudar O teu perceber Começa a mudar O teu perceber Porque Deus me colocou Pra dizer Ou luta Ou a presença Sai Ou começa a bater O que é de rosa Ou começa a tratar A agulha na boca Ou a presença Sai Vai 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 Tanto com Deus Meu irmão Que já vamos passar Para a consagração Ele perde a presença Tanto que ele perde a presença A sanção Tanto que ele perde a presença Tem mulheres aqui Prestando atenção Tanto que ele perde a presença A consagração Sabe por que ele perde? Que a Bíblia diz Que Davi Estava tendo que tocar a arpa O espírito mau Sai da vida dele Glória Posso ser profeta? Davi estava tocando a arpa O espírito mau Sai da vida dele O filho pródigo Pra mim terminar Ele sai de casa Ele fica com a herança Mas não fica com a presença Fala Posso ser profeta? Você vai dar lugar Posso ser profeta? Olha pra cá Posso ser profeta? Não é Não é essa sanção Que está sentada aqui É o sanção da Bíblia Glória Aleluia Não é essa sanção Que está sentada aqui É o sanção da Bíblia Glória Olha pra cá Olha pra mim A Bíblia diz Que as forças de sanção Eu estou pregando pra quem está aqui no culto Breve pra mim embora A força de sanção estava onde? Me ajuda a igreja A força de sanção estava onde? A força de sanção estava onde? Você profeta A presença de Deus estava com sanção Sanção Não vencia as guerras Mas sanção Ele era o que? Um homem forte Mas a mãe de sanção avisava Sanção Há caminhos que parecem ser perfeitos sanção Mas no fim é caminho de morte Quem está nesse culto de Galém? Amém! A presença de Deus estava com sanção Olha pra cá A graça de Deus estava com sanção Mas quando está ali lá Ela descobre o segredo de sanção O que é que acontece? A presença de Deus vai embora sobre a vida de sanção E a Bíblia nos diz Que sanção Ele agora está cego Ele agora O olho dele está arrancado E ele vira e fala com Deus Deus Me dá mais uma chance Um pouquinho de que Para mim sentir a tua presença de novo Para mim sentir a tua presença de novo Levanta as mãos que eu já vou ter que ir Olha pra cá A Bíblia diz Olha pra mim Eu vou pra cá A Bíblia diz sanção Em Apocalipse Capítulo 3 Versículo 14 Quem está no culto Diga bem Amém! A igreja de Valdeceia Calabaia A igreja de Valdeceia Ela rica A igreja de Valdeceia Tira ouro A igreja de Valdeceia Tira prata Levanta as as duas Mas o dono da igreja Arrebata João Na ira de paz Fala João Eu preciso ter papi contigo O pessoal de João Diz pra igreja de Valdeceia Eu conheço as tuas obras Fala pra igreja de Valdeceia Ela é rica Ela tem ouro Ela foi prata Mas na verdade Ela é morna E ela é fria Deus é o nome de Valdeceia Você tem ouro Você tem prata Só a minha presença Você não tem arma e boca Igreja de Valdeceia Tem ouro Tem prata Tem presença Tem tido Tem traca de igreja Mas a única coisa Que a igreja de Valdeceia Não tinha É a presença Eu vi a igreja de Valdeceia Ah É uma verdade Igreja de Valdeceia Tu é cego Ou não Miserável É desgraçado Eu sou me dizendo Que a igreja de Valdeceia Não adianta Ter ouro Não adianta ter prata E a minha presença Não dá Não adianta Levanta as suas pernas Não adianta Repetar bonito Falar bonito Não adianta Ter teologia Isso que nós Eu venho em faculdade Não dá presença Do Espírito Santo Pode ser o cara Mais bonito do serra Pode ser a mulher Mais bonita do serra Se não tiver presença Alba essa boca Não tem nada Não tem nada Quem pode abrir a boca Quem pode abrir a boca Eu quero Eu quero Eu quero Levanta as suas pernas Eu quero Levanta as suas pernas Eu quero Levanta as suas pernas Eu quero Eu quero Eu quero Presença Eu quero Cadê? Vou bem Desavisa Eu quero Eu quero Presença Voicotlamo Voicotlamo Tem presença aqui neste lugar lá, mas... Tem presença neste lugar lá... Tem presença neste lugar... O meu Deus disse se andar foi feito pra mim... E ela sai de calabazô, de calabaga... Tem presença aqui... Ai meu Deus, deixa eu ficar... Vai ficar me olhando... Os vagabondos... O meu Deus disse... A minha presença... Ele está nessa porta... O meu Deus disse... A minha graça... O meu Deus disse... E ela vai subir pra lá... A minha presença... Ela está aqui nessa casa... A minha graça... A meu amor agora... Ela está... Ela está... Só quem sente... Só quem sente... Só quem sente... Só quem sente... A graça... Aleluia... 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 Olha pra cá meu irmão... Aleluia... 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 Obreiros que não entendem a gente A gente briga com a respeitação Perder a presença Porque quem tem intimidade com Deus sabe o símbolo da presença É, viu Deus uma vez Quem conversou com Deus Quem tem intimidade com Deus Sabe como que é gostoso estar na presença Olha pra cá, levanta as mãos Dê cá, vai Um minuto que eu já termino Levanta as mãos, calabado Se não dá glória, se não dá mais Pastor Santo, se não dá Eu tô alegre Despertado hoje Tô alegre É a família da gente A família tá tudo aí Olha pra cá Levanta as mãos, dê cá Deus tá dizendo algo aqui pra mim agora Olha pra cá, presença Vou pegar a presença Em Gênesis capítulo 3 Paso 3 Um heureço E depois Vamos ver Vamos ver Obrigado.